Oi, meu nome é Maria Danese, eu sou de São Paulo, Brasil, e eu estou aqui contribuindo com o meu trabalho para esse projeto grandioso, maravilhoso, intitulado Mosaico de Andreina. É um trabalho que está sendo feito por muitos mosaicistas do mundo inteiro e é muito grandioso e eu acredito que vai ser, com o tempo, um dos maiores do mundo. E estou muito feliz, muito feliz de poder contribuir, de poder estar aqui e acho maravilhoso. Obrigada.